Favoritos aleatórios no ar, e vocês já sabem né, favoritos aleatórios não tem nada a ver com beleza, nem com maquiagem São itens realmente aleatórios que eu tô gostando muito e que eu quero dividir com vocês O primeiro deles é esse café aqui dessa marca Bondi, Bondi Café Esse aqui é o original com intensidade 9, o máximo da intensidade é 10 E desde que eu comecei a gostar mesmo de café e tomar assim todos os dias Que antigamente eu não gostava de café não, não tomava de jeito nenhum, agora eu gosto Eu reparei que eu gosto de cafés mais intensos, mais fortes e com pouco açúcar Esse aqui tem intensidade 9, como eu disse, e tem um outro da Bondi, que é o intenso, que é com intensidade 10 Eu também vou tentar pegar a foto pra colocar pra vocês aí na internet O da intensidade 10 é uma embalagem preta, eu ainda prefiro mais do que esse E o sabor é delicioso e um café super forte, eu super recomendo pra quem gosta de café O próximo item é uma escova de dente, sim, uma escova de dente, só que ela é diferente de tudo que eu já experimentei Essa aqui é a Curaprox Ultra Soft e o número dela é 5460 Essa aqui, gente, as cerdas são rosinhas, tem essa proteção aqui da escova de dente O cabo é azul, mas na verdade tem várias e várias cores, você opta pela que você preferir E eu gostei muito dessa escova, porque eu tenho gengivas e dentes muito sensíveis Mas no caso, se você tiver a gengiva muito sensível, eu te indico muito essa escova Porque ela é muito, muito macia Então você não sente, assim, que tá agredindo a sua gengiva, que tá machucando nada Bem macio mesmo, então você consegue até escovar mais e melhor os seus dentes Então eu achei ela muito macia, nada agressiva, nada dura E acaba por promover uma melhor escovação dos meus dentes Já que eu consigo mesmo escovar não só os dentes E, gente, eu sou proveniente aí de uma família de dentistas E eu aprendi, dou essa dica pra vocês Que o ideal é não só escovar os dentes Passar o fio dental, claro Mas escovar os dentes e as gengivas Pra evitar os problemas periodontais, que são os problemas da gengiva mesmo E isso é muito importante, você escovar bastante a gengiva junto com o dente Assim, fazer aqueles movimentos circulares e não só assim E essa escova deixa com que esse serviço aí, essa escovação Seja bem possível e bem simples Porque ela não machuca de jeito nenhum o meu gengiva Então eu fiquei apaixonada por essa marca Pura Prox E com certeza, quando eu for renovando meus estoques de escova de dente Porque a gente tem que renovar também Renovar com frequência Eu vou comprar só dessa marca, porque eu fiquei encantada Quem me acompanha aqui sempre no canal Já deve ter percebido que eu amo cozinhar E principalmente, gente, eu amo comer E eu amo comida assim, bem temperadinha Eu gosto muito de sentir os temperos Não tem nada a ver com comida salgada Eu gosto bastante de alho, bastante cebola Temperos, folhas naturais Tipo salsa, né, cebolinha E recentemente eu descobri o curry Ou o carril Que é esse tempero aqui, amarelo E é fantástico Eu tenho usado em tudo E dá um sabor tão especial Tão único na comida Eu tenho comprado sempre aqui pra casa Sempre que acaba um vidrinho Eu tenho comprado outro Porque eu acho que dá um toque muito, assim Surpreendente, vamos dizer assim, na comida Então experimente em casa Eu tenho certeza Se você gosta de temperinhos, especiarias e tal Você vai adorar O próximo item é um aplicativo Que teve muita confusão em relação a esse aplicativo Muitas manifestações Tanto aqui em Portugal Como no Brasil, que eu assisti, né Que é o aplicativo Uber Eu não quero entrar nesse mérito Sobre a legalidade ou não do Uber Eu quero ver na esfera do consumidor Que é o que eu quero falar pra vocês E como consumidora do serviço Uber Eu tenho ficado muito satisfeita Foi um serviço que eu usei muito Como vocês sabem Eu utilizo o transporte público aqui em Lisboa Mas em longas distâncias Em algum lugar onde não tem transporte público Ou quando está mais tarde Já não tem transporte público disponível Eu sempre entro em contato com o Uber E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu tenho ficado muito satisfeita O serviço é muito simples É por um aplicativo Você cadastra o seu cartão de crédito O pagamento da corrida já é faturado Então você não precisa estar com dinheiro em carteira Que é uma coisa que ultimamente Ninguém muito anda com dinheiro Mais com cartão, né Então o serviço já é faturado Você não precisa mostrar o cartão pra ninguém Pro motorista Nada, você só chama o aplicativo Você realmente precisa da internet Pra chamar, né O motorista O carro, gente Geralmente vem carros novos Motoristas super simpáticos E serviço de muita eficácia Muita pontualidade Então é um serviço muito pontual Muito eficaz E que eu tenho gostado muito Pela simplicidade De já passar o cartão De já estar tudo faturado Ser um serviço de qualidade Então utilizei muito o Uber Eu acredito que muita gente está utilizando também E foi um dos aplicativos mais usados No último mês E por fim Eu tenho um seriado pra indicar pra vocês Que é o Narcos O Narcos conta a história do traficante mundialmente conhecido Pablo Escobar Interpretado de forma maravilhosa Pelo Wagner Moura Nosso ator brasileiro Assim De uma categoria Não tem como dizer O Wagner Moura Arrasa nos papéis Que ele tem interpretado Quem manda nessa porra Que sorriu Olha o que Em Tropa de Elite Ele fez o papel Como capitão da cimenta E ele Assim Atuou brilhantemente E ele Interpretando o Pablo Escobar Também Interpretou Assim Até a forma de andar Ele fazia assim De uma forma brilhante Seriado Ele é muito empolgante Embora Conta essa história aí De tráfico De drogas É uma história pesada E tudo Eu acho que o seriado Assim Que aprende a gente Sabe Instiga a gente A conhecer essa história E eu adoro assistir Filmes e seriados Baseados em histórias reais Porque a gente fica pensando Né Nossa Como que foi A época que isso que aconteceu E realmente isso aconteceu Então eu achei muito bacana A próxima temporada Tá prevista Pro ano que vem No Netflix E o Netflix tem arrasado Literalmente Nas séries originais Do Netflix Então Nardos Assim Se você não assistiu Eu recomendo muito Porque é muito bacana E foram esses Os favoritos aleatórios Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar em gostei Pra mim É muito importante Esse gostei de vocês Essa mãozinha que fica Aqui embaixo Se você também Não é inscrito É novo por aqui Aproveite Se inscreva Pra ficar sempre por dentro Quando eu lançar um vídeo novo Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E eu espero vocês No próximo Tchau